E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre duas das opções mais baratas do mercado com câmbio automático Uma delas é o Argo Drive 1.3 CVT, que hoje é o mais barato do Brasil O outro é o Citroën C3, que é o pack 1.6 automático, que está aqui do meu lado E oferece o motor 1.6 e o câmbio automático convencional Qual será a melhor opção? O Argo e o C3 são do mesmo grupo, da Stellantis, mas são bem diferentes entre si O Argo tem porte mais em hatch e o C3 parece um mini SUV A primeira coisa que eu vou comparar vai ser o preço O preço deles tem uma sensível diferença O Argo é o carro automático mais barato do Brasil e parte de R$ 94.390,00 na pintura preta, que é a única, gratuita Já o C3 parte de R$ 97.790,00 na pintura preta, que é a pintura gratuita Configurando o Argo, a gente percebe que a única cor gratuita, como eu falei, é a preta E se você quiser uma outra cor sólida, o custo é de R$ 990,00 Tem o vermelho e o branco E as cores metálicas custam R$ 1.990,00 Tem prata e cinza Configurando o C3, a cor gratuita é o preto, mas é o preto metálico Se eu for escolher uma outra cor sólida, como o branco É R$ 900,00 o custo A cor metálica, como o azul, spring é R$ 1.500,00 E as cores biton tem o custo de R$ 2.800,00 Passando para os opcionais, o Argo não tem mais opcionais Antigamente tinha um opcional, que era o kit S-Design Deixava o carro mais completo Mas agora não tem opcional no Argo Driver.3 automático Já o C3, tem um único opcional, que é o Protection Pack É um pacote que inclui barras laterais nas portas e protetor de cárter Acho um absurdo o carro ter que incluir barras laterais na porta como item opcional Devia ser padrão Mas enfim Em seguida, voltando para o Argo São acessórios, são coisas para você comprar na concessionária Então o valor do Argo no preto é R$ 94,390 E o C3, sem nenhuma opcional, R$ 97,790 Os demais custos desses carros são o IPVA no Argo 3,776 No C3, R$ 3,912 O seguro médio do Argo, R$ 3,964 Do C3, R$ 4,107 Por ser um pouco mais caro, esses valores aí são de acordo com o valor do carro Agora as revisões no Argo é que são mais puxadas R$ 5.216,00 até R$ 60,000,00 E no C3, R$ 4.846,00 Até a sexta revisão, que é os R$ 60,000,00 também Então é um pouquinho mais caro no Argo No fim das contas, o Argo fica por pouco menos de R$ 90.089,956 Considerando o preço com isenção para a PCD Eu peguei o preço para a PCD do Argo Em média R$ 37,000,00 Eu não tenho o preço exato Porque ele teve um aumento recente Já o C3, R$ 80.274,00 para a PCD E o custo total dele R$ 93,139,00 R$ 3.000,00 a mais Então, em custo, em valor, o Argo ganha O Argo é mais barato que o C3 Passando agora para o próximo item Que é conjunto mecânico O conjunto mecânico do Argo É composto pelo motor 1.3 aspirado de 4 cilindros Que rende 107 cv de etanol 98,00 na gasolina E 13,7 kg de torque no etanol 13,2 na gasolina É um conjunto mecânico bom Aliado ao câmbio do tipo CVT Com esse conjunto mecânico aí Como não é um carro muito pesado Pesa 1.150 kg O peso potência é de 10,75 kg por cv E o peso torque 83,9 kg por cvm São números bem acima do ideal O ideal peso potência é abaixo de 10 E o peso torque é abaixo de 80 Então são valores aí que precisa ter atenção Já o conjunto mecânico do C3 É o motor 1.6 16 válvulas Que rende 120 cv de etanol 103 na gasolina 15,7 kg de torque no etanol 15,4 na gasolina Aliado ao câmbio do tipo automático convencional Com conversor de torque de 6 velocidades O peso do C3 é 2 kg a mais que o Argo 1.152 Mas o peso potência devido ser bem mais forte o motor É bem melhor 9,6 kg por cv E o peso torque 73,4 kg por cvm Então as retomadas no C3 São bem mais espertas do que no Argo Em conjunto mecânico Portanto o C3 ganha do Argo O próximo quesito é consumo E aí o Argo dá o troco O Argo faz de acordo com o Inmetro 12,8 kg por litro Na cidade com gasolina 14,6 kg por litro na estrada Com gasolina também E 8,9 na cidade 10,6 na estrada Com etanol São números bem interessantes Dá para fazer mais na estrada Na prática E na cidade dá um pouco menos Eu testei esse carro Comigo na cidade Chegou a dar mais de 11 E na estrada Passou de 16 kg por litro Já o C3 De acordo com o Inmetro Faz 10,3 kg por litro Na gasolina na cidade E 12,4 na estrada E no etanol 7,2 na cidade 8,5 no etanol Números bem piores aí Que o Argo E na prática também Testando esse carro Percebi que ele bebe bem mais Na cidade E na estrada Não bebe tão pouco Quanto o Argo Portanto em consumo O Argo dá o troco E ganha do C3 O próximo quesito A comparar é espaço interno E aí O C3 se dá bem mais uma vez O Argo tem o menor Entre eixos De todos os redes compactos 2,52 metros Na prática Realmente é bem apertado Para quem vai atrás Você coloca o banco Todo para trás Sobra pouco espaço Dá mais aí Para criança Adolescente No máximo Andar sem aperto Já o C3 O espaço interno É melhor São 2,54 Não parece muito São 2 centímetros a mais Mas na prática Faz bastante diferença E eu pude comprovar Isso nos testes O C3 Tem bem mais espaço Para os ocupantes Dos bancos traseiros Porque o Argo Então Em espaço interno O C3 leva O próximo quesito É o porta-malas E aí Mais uma vez O C3 se dá bem No Argo São 300 litros De porta-malas Mas devido Ao desenho Do porta-malas Ele é um pouco Apertadinho Um pouco mais alto É bem complicado Colocar grandes volumes Como cadeira de rodas A cadeira entra De lado Eu fiz um comparativo Há pouco tempo Entre os porta-malas De redes compactos O Argo foi Entre os que tem 300 litros Era o pior É um dos piores E o C3 foi o melhor Desparado São 315 litros E esses 15 litros Faz bastante diferença Ainda tem um formato Mais adequado Cabe a cadeira No caso É um grande volume Assentado no fundo Para que ele tenha Um degrau bem elevado Tem que elevar Bastante as coisas Para colocar no porta-malas Mas em volume Realmente Ele dá um banho No Argo E capacidade Para colocar Grandes volumes Também Portanto Porta-malas O C3 É bem melhor Que do Argo Próximo quesito É acabamento E aí Os dois Não São lá Muito primorosos São carros de entrada Carros básicos Mas o acabamento Do Argo É todo muito monocromático Tudo muito preto Apesar disso Tem texturas diferentes Na porta Tem texturas diferentes São vários tipos De texturas Isso dá um aspecto Um pouco melhor Para o carro Não é excepcional Mas é um pouquinho melhor De qualquer forma É um acabamento Bem fraquinho De carro de entrada mesmo Já o acabamento Do C3 É mais interessante Eu peguei a versão First Edition Que tem uma parte azul Ali do lado Do passageiro E o acabamento De forma geral Inspira um pouco Mais de qualidade E de modernidade Principalmente É um projeto Mais moderno Que o Argo Isso fica nítido Quando a gente vê O acabamento De um lado do outro É um acabamento Do C3 Melhor do que do Argo Muito melhor não Mas é melhor Sensivelmente E em acabamento O C3 leva O próximo quesito É segurança E os dois Se dão muito mal A segurança dos dois É bem básica Basicona mesmo São dois airbags Apenas Tanto no Argo Quanto no C3 Mas no crash test O Argo Tem um crash test Mais antigo Dele aí Mas ele levou Zero para adulto E quatro para criança E o C3 Recentemente Fez um crash test E levou bomba Nota zero Agora mudou um pouco A metodologia Mas a nota zero Para o C3 Então não fala Especificamente Para criança De qualquer forma Eu vou dar um ponto Para o Argo Porque ele tem Uma nota boa Para ocupantes Do banco de trás Então ele leva Em segurança Apesar que os dois Devem tomar bomba Próximo quesito É itens de série E tecnologia E eu sempre coloco Isso numa coisa só Porque quanto mais Itens de série Mais tecnologia Mas curiosamente Nesse caso O Argo Tem mais itens De série Considerando ali Que tem Um piloto automático Principalmente Que falta no C3 Mas tem a telinha digital 3,5 polegadas Bem completinha E a mídia Android Auto Com fio De 7 polegadas Apenas A mídia é pequena E o C3 Tem um cluster Que parece de moto Basicão demais Monocromático Bem ruimzinho Computador de bordo Bem ruimzinho Também Bem fraco Mas tem Uma mídia excepcional De 10 polegadas Com espelhamento Sem fio Então A tecnologia do C3 É melhor É mais evoluída Mas voltando Voltando aos itens De série O C3 Vai levar Porque tem roda De liga Tem farol De neblina Os vidros elétricos Atrás São on touch Vidro elétrico Para todo mundo O Argo De série Não vem com vidro elétrico Atrás Nem com retrovisor elétrico Então realmente O C3 É mais completinho Em itens De série Tecnologia E leva Esse quesito E o último quesito Que eu vou comparar Vai ser a usabilidade E esse quesito Eu chamo Usabilidade É A praticidade Do carro No dia a dia Como é que você Usando o carro No dia a dia Você tem Uma utilidade maior Você tem mais coisas Que vão te ajudar E na prática O Argo Vai levar Porque Tem o piloto automático Principalmente O piloto automático Em viagem Faz bastante diferença Quem está acostumado A usar Sabe como descansa E para quem é deficiente Então Ficar sem precisar Segurando a adaptação O tempo todo Faz bastante diferença Em usabilidade Pelo piloto automático Eu dou esse ponto Para o Argo Porque Itens de série Como roda de líbia Farol de nebrina Você não usa tanto A mídia Já é uma vantagem Do C3 Mas no dia a dia Com o Argo Você conectando No cabo Você tem também O Android Auto Tem o mapa GPS Consegue utilizar Os mesmos recursos A mídia do C3 Ganha Mas na prática Pelo piloto automático O vídeo elétrico Do C3 Para os passageiros De trás Ser no meio Também é um negócio Chato Que incomoda Tem que botar a mão Para trás Os passageiros De trás Tem que esticar a mão Então na prática O Argo Tem um estilão Ali No interior Mais usual E um piloto automático Principalmente Você tem uma habilidade melhor Então eu dou esse ponto Para o Argo No fim das contas Temos aí Quatro pontos Para o Argo E cinco pontos Para o C3 Então nesse comparativo O C3 leva Mas ele leva Principalmente Porque ele entrega Um bom Conjunto de itens De série E um preço Não muito maior São pouco mais De três mil reais A mais Que o Argo E você leva Bastante coisa a mais Corteirando aí Mais tecnologia Com a mídia melhor A roda de liga Farol de neblina Você colocar tudo isso No Argo Coisa que nem É mais difícil Colocar com uma mídia Grande Mais complicada Pelo formato Do painel Ou às vezes Nem é possível Colocar De qualquer forma O C3 Entrega realmente Um pacote melhor Mais espaço interno Mais porta-malas Então Pelo preço Que você paga O voto Final E a vitória Nesse comparativo Vai para o C3 E o que você acha Disso? Você concorda comigo? Que o C3 É mais carro Você acha que o Argo É mais interessante Por ter Piloto automático E Um estilão mais Conservador Mais tradicional Deixe nos comentários Deixe o seu like Se você curtiu esse vídeo E A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri